Esse ano, quero paz no meu coração Vereador Capela Novas, o que você espera de 2012? Neuza, a gente fica sempre buscando ser feliz, né? Só que não tem felicidade se você não se buscar a Deus cada vez mais. Aí, todas as perguntas têm resposta. Então, eu preciso dizer isso a toda a população, a todas as pessoas, que a gente tem que buscar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo cada vez mais. Porque não é dinheiro, não é sorte que vai melhorar as condições de vida da gente. Então, eu tenho isso comigo e quero passar às pessoas. É se envolver cada vez mais no caminho de Deus. É o caminho da solução de todos os nossos problemas, eu não tenho dúvida disso. Quero paz no meu coração Apoio